Vamos reagir a tipo uma roraga Se tu não se inscrever, tu vai levar uma cortada Vai levar uma cortada, tá ligado? Pegou, né? No meio Uma corte Papo Corte rápido Nem foi um corte rápido mesmo, né? Nem foi, né? Nem deu pra ver Salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aqui com o quê? Com o tipo uma roraga e Jujutsu Kaisen A maldição das maldições Mas ele é uma maldição? Produção MK, E-CID, MKRap e MKZ novamente A polícia vindo te pegar Ele é uma maldição? Eu acho que não Ele é um Shikigami, não é? Chega a ser uma maldição? É, enfim, bora lá Porque a maldição ela é criada Da coisa, da energia negativa dos humanos Ele não foi criado por isso Ele é uma técnica Exato Então não é uma maldição Oi, Megazin Na moral Na moralzinha Na moralzinha Espero que você esteja vendo Se estiver vendo, eu espero Que ele esteja Eu amo quando aparece Ative as legendas Porque, cara, você canta muito rápido às vezes E é maravilhoso ter a legenda Para a gente acompanhar Porque eu realmente Quero aprender a letra Eu quero entender Entender tudo E quando você coloca a legenda Na moral, muito bom Eu amo quando vocês estão Eu quero aprender Eu quero aprender É muito massa ele valendo isso pro Sucuna, tá ligado? Que massa ali, né? Que massa ali, né? Que massa ali. Porra, a livezinha da NHF é muito boa, mano Não tem como não, cara Pedrada, tá? Nossa, moça, velho Esse é o Flamengo muito pica, né? Pô, o play é muito envolvente, mano Cara, eu pago pau pra caralho pra dicção do Megahrap, mano Como que consegue, né, cara? Cara, incrível Até ele acertar, ou ele já acerta de primeira? Cara, eu já vi alguns vídeos, tipo, ele fazendo freestyle à toa, assim, tá ligado? Na brincadeira, e aí manda uns speed flow mó da hora, tá ligado? Caralho, velho Muito pica Cara, o Megahrap é sinistro Que dom, de um ponto de um dom, tá? É muito massa, tipo, o estilo dele eu acho muito pica Muito pica o estilo dele de... Porque é um estilo... Trapezinho, eu acho que não tem nenhum Dele É, é só o Megahrap que fala isso Fala disso, eu lembro dele Pode até ter outros que façam Tipo, tem o PJ que a gente acompanha bastante Só que o PJ eu consigo ver uma diferença Eu ainda acho diferenciado Tá ligado? Eu não sei se o PJ faz trap também, tá ligado? Mas... Eu ainda assim acho... Aparenta ser diferente Enfim, cada um tem o seu ponto forte Caralho, muito pico, muito pico Enfim O que você acha de uma horária? Muito obrigada O que você acha de uma horária? Eu gosto dele Por mais que ele, né? Eu gosto Ele é o quê? Ele não fez nada Ele tá sendo usado Exatamente Mas eu gosto dele, ele é forte Eu ia fazer uma pergunta muito leiga Só que depois que eu ia fazer a pergunta Eu já tive a própria resposta É assim que a gente gosta Não, lança Eu ia perguntar se o Sukuna lutasse contra uma horária Quem que venceria? Mas daí eu me toquei Que o Sukuna tá lutando com uma horária Porque ele venceu uma horária na luta Né? Você viu Shibuya, né? É Você viu que em Shibuya ele derrotou uma horária também É, então, por isso Não, mas tipo Quando ele tava no corpo do Megumi E teve que fazer o ritual novamente Ele venceu novamente uma horária Então, por isso que eu tô falando Que logo que eu fiz a pergunta na minha cabeça Eu já logo em seguida lembrei Que ele venceu já, tá ligado? Por isso que essa é uma pergunta muito leiga Uma horária muito pica Eu acho o Shikigami dele muito da hora Deixa nos comentários qual que é a sua técnica favorita Eu acho que as 10 sombras é uma das melhores Tô ligado Tem a do Hakari, mano Do Hakari você precisa ter sorte, né? Eu tô doida pra assistir o Hakari Eu tô doida pra ver ele Hakari, nossa, vai ser pica Eu estou estudando, tá? Hakari em Shibuya vai ser pica, né? Eu tô estudando o poder Vamos deixar aqui, ó O último vídeo Aqui pra você se inscrever E, rapaziada Vão lá no vídeo original do Omega Rap Dá uma forcinha Se você não se inscrever Bom Eu tô doida pra assistir o que é isso aí Eu tô doida pra assistir o que é isso aí